Estamos iniciando a videoaula 210, exercício 191, caixa do estojo Solid Edge 2024. Aqui está a nossa caixa em 3D e suas medidas em 2D. Selecione Filing, New Part, Novo Modelo, Continue with Order, desabilite os eixos, habilite os planos. Vamos em Sketch, neste plano. Selecione retângulo por um ponto central, pegue o centro, vamos girar. 144 por 250. Finish, Extrusão, selecione aqui, Aceitar, já está na opção One Side, digite 60 Enter. Selecione com o botão esquerdo na tela, Finish, Desabilite o Sketch, vamos aqui em T-Wall, parede fina, já está com 10, Open Face, selecione aqui, Aceitar, Preview, 10 milímetros, Finish. Sketch, Sketch, nesta face. Projetar geometria, selecione aqui, selecione esta linha. Vamos fazer uma linha, vamos fazer uma linha assim. Vou deixar assim mesmo. Extrusão, selecione aqui, Aceitar. E digite 15 milímetros, para baixo. Finish. Desabilite o esboço. Vamos aqui em Round, Shuffle, já está com dois lados iguais, ok? Vou colocar 10 milímetros. Nesta aresta. E também nesta. Ok, Finish. Novamente, Sketch, nesta face. Vou fazer um retângulo por um ponto central. Alinhamento. Alinhamento. 130. 45. 45. 4 milímetros. Finish. Extrusão. Deixa eu só editar aqui o sketch. Aqui seria 49. Agora sim. 45 é daqui até esta face inferior. Extrusão. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. Cut. Recortar. Agora é só cortar. Digite 245. Dê um Enter. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Selecione aqui. Selecione aqui. corpo e aplique uma aparência e assim finalizamos nossa vídeo aula aqui no solid edge mais uma peça para treinarmos quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas enviando mensagens sugestões se inscrevendo no canal quem gostou dessa vídeo aula deixe seu like para me ajudar mais ainda quero agradecer também a todas as pessoas de todo o brasil e de todos os países que estão me acompanhando na próxima aula faremos a montagem da tampa aqui na caixa muito obrigado a todos e até a nossa próxima vídeo aula aqui no software solid edge